E aí galerinha, aqui é a Paula Silva passando aqui para tirar alguma dúvida de alguns colegas que estavam no grupo do whatsapp me perguntando quais são os componentes que a gente encontra numa rocha pegmatito Bom pessoal, aqui nessa rocha pegmatito eu estou tendo aqui um quartzo, quartzo cristalizado tem aqui uma formação de alga marinha, que é um berilo, não está tão cristalizado mas uma formação de berilo de água marinha, veja que ele está bem facetado tem aqui a muscovita do lado, tem aqui o fio de espato presente, que é o que é mais encontrado em rocha pegmatito fio de espato, quartzo, caulim pedrificado e frisita de turmalina negra, certo? Então essa aqui é uma formação de rocha pegmatito, é só uma pequena pedaço de rocha para que eu possa estar tirando a dúvida de vocês, não estou no campo para fazer um vídeo maior e melhor para explicar para cada um de vocês tem esse aqui também, que é um pedaço de fio de espato esse aqui é o fio de espato, rosa mais um pedaço aqui de escória de alga marinha, que é o berilo tem essa pequena água marinha aqui, essa pequena água marinha já facetada você vê que ela está bem facetada, bem odral e mais algum pedacinho aqui de água marinha e essa aqui pessoal, que vem confundindo muita pessoa aí no campo esse aqui é um simples pedaço de epiduto, não é turmalina verde, certo? é bem pequenininho os canudinhos, certo? é uma pequena amostra que eu estava com ela aqui na cidade encontrei no campo e aqui está aqui, pequenas formaçõezinhas aqui de canudinho de epiduto não é turmalina verde, isso aqui é um epiduto, certo? e tem aqui outro material que vem confundindo muito o pessoal minério de lítio lítio, o hematóide aqui presente, certo? e o quartzo então está aqui o minério de lítio, que o pessoal está se confundindo com ametista isso aqui é um minério de lítio, certo? você vê que ele é lilás que é o lítio, que está sendo muito procurador que é a mesma lipidolita e aqui está a ametixa, para você ir tirando a dúvida a cor do ametixa, é um ametixa pavão uma excelente ametista é um azul muito intenso azul muito diferente do lítio, certo? então, está aí mais uma dica para vocês não se confundirem, certo? o ametista era sempre da pionada o ametista chevron, né? e as demais diversidades que tem ametista citrinada, certo? e aqui a gente tem o cristal da terra, né? um simples cristal da terra bem cristalizado e você vê que não está bem limpo, ainda tem umas inclusões aqui nele, cravado mas aqui é um cristal da terra terra vermelha costuma também dar um um pouco facetado, né? aqui já tem uma faceta enfim e esse aqui, pessoal, são rochas rochas de ferro, né? aqui são ferro você vê aqui a qualidade geralmente onde tem muito ferro é sempre bom você reparar se você pode encontrar algum vestígio para ouro algum vestígio para para cobre está entendendo? algum vestígio para para o paládio enfim é uma variedade de metal então é sempre muito bom, pessoal a gente andar com atenção no campo para que a gente possa estar conhecendo os minerais e também sabendo diferenciar cada um deles, certo? valeu aí e um abraço